E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo pra nossa playlist de guias de Elden Ring. Já saiu um vídeo aí no canal com 20 dicas essenciais, se vocês não viram, dê uma olhada. Eu vou estar sempre alimentando a nossa playlist agora, juntamente com a série que está saindo também da minha primeira experiência jogando o game. Tá saindo tudo editadinho em paralelo, beleza? Beleza? Dê uma olhadinha, espero que vocês gostem, no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns locais muito bons pra vocês farmarem e ficarem fortes logo no início do jogo. Já aqui, isso já dá uma tranquilizada, digamos assim, tá? Você dá uma padinha no seu personagem, já vai dar uma tranquilizada pra você conseguir explorar e enfrentar os bosses que estão espalhados no mundo aberto. Beleza? Espero que vocês gostem então do vídeo, não esquece de deixar a sua avaliação, comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. Dá uma moralzinha lá no Instagram, segue Alexandre Leps, também você me ajuda muito, e na Twitch é LepsTV. Dados os recados, então, bora pro vídeo. O primeiro ponto que você pode utilizar pra farmar e ficar mais forte no início do jogo é aqui na frente do portão, tem um local da graça onde você descansa. Você vai pegar ali o seu cavalo, conversar com a donzela, e aqui tem o portão da tempestade. Entra aqui, entrando aqui dentro, você já visualiza o troll lá em cima, tem uns arqueiros chatos aqui, é bom ficar se movimentando, pra tentar evitar um dano. Ó. Fica girando ali, pra atrair ele. Pronto. Traz ele aqui pra fora, que aí você pode enfrentar ele sozinho. E aí você usa a agilidade do cavalo, pra poder bater, bate e sai. Como ele é lento, ele vai te tentar dar uns pisão. Bateu. Cope carregado, ó. Vai tirar a espada dele, com a espada é um pouco mais perigosa. Ele fica um pouco mais perigoso, tá? Bate. Nas costas dele. Fica nas costas, porque você evita esses golpes com as mãos que ele usa. Ó, ataque carregado. Ainda caiu um pisão ali, tá vendo? Nas costas é tranquilo. E aí você vai fazendo isso, tá? Utiliza o cavalo aqui, repete. Volta aqui pra fogueira. Descansa. E pode repetir esse ciclo, tá? Com a cada mil aqui de runas que você ganha, você já consegue upar bem seu personagem logo de início, tá? Vou mostrar outro ponto agora pra vocês. Outro ponto aqui, meus amigos. Aqui do lago Aguel Norte. Você pode vir atravessar a ponte, tá? E vem seguindo essa estrada, você vai se deparar com mais dois trolls aqui também. Eles ficam presos. Então, basicamente, o que eles vão ficar fazendo é te dar pisão. É um pouco mais tranquilo, digamos assim. Já que ele não usa a espada. Quando ele cair, você pode vir, ó. Desce do cavalo imediatamente. E usa o golpe crítico. Pronto. Um já foi. E aí tem um segundo ainda que você pode matar. Tem alguns carinhas aqui que você pode lidar com eles também. Pronto. Tá aí, ó. É até mais fácil do que o primeiro ponto, né? Porque eles ficam presos. Te dá uns pisões e tal. Você vai esquivando os pisões. Se quiser usar o cavalo, pode também. Tá aí. Aí, ó. Ele mesmo faz o trabalho e mata esses carinhas pra você também. Tá aí. Mais dois. Você pode farmar, repetir o ciclo, né? Volta pra fogueira e vem aqui e fica repetindo isso pra fortalecer no início. Outro local que eu gosto também vai fechar o vídeo e vou mostrar pra vocês. Próximo ponto, você pode vir aqui pra cabana do mestre de guerra. Aqui na parte norte. Ok? Depois de ter passado do portão, sobe, ó. Chega a estrada pra direita. Chegando aqui, você pode colocar até uns marcadores, se você quiser, aqui no mapa, pra facilitar a sua vida. Marcadores de luz ali. Ok. E a gente vai seguindo ali pra frente. Aí, essa área que tem essa ventania aqui, opa, vai ter cinco trolls gigantes, tá? Então, você vai fazer esse processo. Aqui, eu recomendo quando você já tiver um pouquinho mais forte, pra você conseguir matar vários deles de uma vez só, tá? E aí, você mata os cinco de uma vez só. Depois, vai na fogueira. Faz o upgrade do personagem. E aí, você repete o ciclo, se você quiser, é claro. Não recomendo exagerar também na dose de farm, não. Senão, o jogo pode ficar até um pouquinho fácil, digamos assim, né? Mas eu recomendo você dar uma empada boa, até você se sentir mais confortável nas batalhas. Não adianta eu ter pressa, tá? Às vezes, eles vêm de vários. O bom é que um bate no outro, então, isso já ajuda também bastante, tá? Opa, pegou ainda. Tá vendo? Um matou o outro pra mim. E aqui, costuma ter umas estátuas também. Aqui, ó. Tipo, essa estátua aqui, ó. Você pode usar os gigantes pra quebrar essas estátuas, tá? Normalmente, tem item aí. Aí, é só pegar. E pronto. E aí, meus amigos? Não vou me delongar muito mais não. Vocês já entenderam o processo, tá? Então, aqui tem um, ali tem mais outro, ali tem mais outro, ali tem mais outro. Mata todos eles. Volta. Faz o teleporte pra fogueira. E repete o processo. E fique bem forte, tá? Eu já vi o pessoal fazendo alguns vídeos aí usando glitch, coisa e tal. Eu não recomendo, né? Aqui, pelo menos, você realmente está lutando, né, pessoal? Fazendo um farm mesmo. Agora, glitch, glitch, pô. Aí, eu acho que, né? Você já está meio que estragando sua experiência de jogo. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha te ajudado. Se você tiver alguma outra recomendação, deixa aí também. Pra galera poder ver. Deixa o seu like, um comentário se esse vídeo está te ajudando. Dá uma olhada na nossa playlist de guias aí de Elder Ring. Que eu vou abastecer essa playlist enquanto eu vou postando os vídeos aí da minha experiência e jogando o jogo também, né? Que a nossa série está saindo em paralelo. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Fui! Fui!